Tocar aqui na nossa cidade, a gente fez um grande evento agora. E agora voltando no Fazendão Sertanejo, onde eu tive o prazer de inaugurar a casa. Então a expectativa é muito boa, quero ver o Fazendão lotado, se Deus quiser, pra fazer um mega show pra todo mundo. Então deixa um convite pro pessoal comparecer, amanhã não é isso? É isso aí, amanhã convido a todos vocês lá no Fazendão Sertanejo, tem mega show de Júnior Andrade e tem Petrônio Costa também. A gente com um novo show vai ter bastante surpresa aí pra todo mundo. Abre as portas do Fazendão, se eu não me engano, 11 horas da noite, o bicho deve estar pegando já. E o pessoal vai conferir as suas músicas, as músicas de outros artistas também? Também, a gente toca um pouco de tudo, né? Desde das raízes do sertanejo até as músicas de hoje, todos os sucessos de hoje. Então quem for lá vai ver uma coisa bem diferenciada mesmo, um show bem pra cima. Me apaixonei por você, eu vou pedir para o vento que te levou, que te traga de volta. Traga por favor, venha de uma vez, de uma vez. A mesma onda que leva e a mesma que traz, esquecer seu sorriso é difícil demais. Me apaixonei por você, eu vou pedir para o vento que te levou, que te traga de volta. Traga por favor, venha de uma vez. Me apaixonei por você, eu vou pedir para o vento que te levou, que te levou, que te levou, que te levou, que te levou. Me apaixonei por você, eu vou pedir para o vento que te levou, 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 que te levou.